Diga aí, qual é o plural de barzinho? Plural de barzinho, tranquilo, né? Fala a verdade. É natural. Vai ser o quê? Barzinhos ou barezinhos? Você fica sempre na dúvida, chamando a galera pra poder sair, pra tomar uma cervejinha e tal. Você não quer ir a um só barzinho, você quer ir a mais de um. Então, naturalmente, qual é o plural dele? Barzinhos, barezinhos? Ficou na dúvida? A gente vai tirar essa dúvida agora. Olha só. Barzinho. Então, nós temos aí um substantivo. Ele está com o sufixo diminutivo, zinho. Pra gente colocar no plural, é bem simplesinho. Olha só. Basta você ignorar a terminaçãozinho primeiro. Então, você tira o zinho, vai ficar bar. Está aí verde pra você, tá legal? Depois, o que você vai fazer? Vai colocar o plural de bar, que é bares. Bastou acrescentar o ES aí, ficou bares. Mas não acabou por aí, não. O que você vai fazer? Vai retirar o S. Sobrou o quê? Bare. Em seguida, a gente vai acrescentar o sufixozinho de novo. Então, vai ficar barezinho. E, por final, você vai acrescentar o S. Então, a forma correta é barezinhos. Quem falou barzinho está vacilando, tá certo? Toma muito cuidado e você vai começar a tirar onda com o pessoal. Você vai, então, a dois barezinhos. Isso aqui é o correto. Agora só, por associação, como é que fica esse plural aqui? Olha lá. Pãozinho. Você vai à padaria, você não gosta de comprar um só pãozinho. Você quer comprar mais de um. Então, naturalmente, por associação ao que a gente viu anteriormente, Qual é o plural de pãozinho? Pãozinhos ou pãezinhos? Ficou claro pra gente que é pãezinhos, não é? Pela mesma regra, a gente tem o plural de mulherzinha, mulherezinhas, alemãozinho, alemãezinhos. Tranquilinho, né? Então, se você gostou da nossa dica, curta aí e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço!